Fala, pessoal. Fala, galera. Aqui é o professor Francis Isoton. Galera, hoje a gente vai ter uma aula especial, mas aquela aula para tirar todas as suas dúvidas. Assiste que você, então, vai curtir e vai, com certeza, esclarecer dezenas, centenas de dúvidas que você tinha até agora. Vamos lá, então? Deixa que a gente explica. Muito bem, pessoal. O que eu separei para a gente hoje aqui? Uma coisa que incomoda muita gente, uma coisa que acaba atrapalhando depois, em outras matérias, ao longo da Química, que é o quê? É você lidar com isso aqui. Olha como eu vou te explicar de forma simples, de forma esminuçada, e você vai dizer assim, nossa, mas era tão fácil. E eu tinha dúvida. Tinha dúvida? Tinha. Vamos lá que o Francis vai te explicar. Galera, quando você pega qualquer amostra, qualquer material, na tua vida, eu peguei um chocolate, Francis, eu peguei um copo com água, eu respirei um pouco de ar, eu basteci meu carro com gasolina, eu peguei uns chicletes da mão, não importa. Você pegou ou uma substância pura, ou você pegou em mãos uma mistura. Ou você pegou uma substância pura, ou você pegou uma mistura. Nós temos, quanto à matéria, essa forma de encarar. Dá pra olhar a coisa por esse prisma, né? Ou você tem uma substância pura, ou você tem uma mistura. E aí, esse começo de aula, eu quero te esclarecer o seguinte. Quando? Quando que eu tenho uma substância pura? Quando que eu tenho uma mistura? Isso. Então agora a gente vai desvendar esse mistério, que era dúvida e não vai ser mais. Vem comigo, vem comigo que eu vou te mostrar, e a gente vai construir toda essa ideia aqui, ó, tá? Juntinhos, juntinhos. Vem lá. Olha só. Eu cheguei em um laboratório, cheguei em um local, cheguei na cozinha, cheguei em algum lugar, e eu encontrei um frasquinho. Encontrei um frasquinho, tá? E lá dentro tem um líquido incolor. Ai, cara, mas eu queria descobrir o que é esse líquido incolor. O que eu posso fazer? É um laboratório de química, por exemplo. Eu posso... Não, claro que não. Eu não vou provar, tá? Será que eu posso botar o dedinho? E... Não, não posso botar o dedinho. Como é que eu vou desvendar pra saber se o que eu tenho ali é uma coisa pura ou não é? Pessoal, o que eu vou testar? Bom, olha só. Quando eu tenho uma substância pura, eu tenho características, na verdade, próprias daquela substância. Por exemplo, água. Água nunca vai ter cor. Água nunca vai ter sabor. Nunca vai ter odor. Mas isso é perigoso de testar. Eu não vou sair provando as coisas, sentindo odor, ou só pela cor deduzir se eu tenho algo puro ou não. Sabe o que é confiável, tá? Sabe o que é seguro e é totalmente confiável? Você testar na tua amostra isso aqui, ó, tá? A temperatura de fusão e ebulição de uma amostra. Francis, eu tô aqui pensando. Eu não lembro o que é temperatura de fusão. Eu te ajudo. Temperatura de fusão é a temperatura que a tua substância passa de sólido pra líquido. Certo? Sólido pra líquido. Então, ponto de fusão é quando minha substância passa de sólido pra líquido. É uma temperatura na qual acontece esse fenômeno. E o ponto de ebulição é quando a substância passa de líquido pra vapor. Líquido pra vapor. Maravilha? Tá. Se por acaso a minha amostra, tá? Tô lá testando. Ela sofreu uma fusão a uma temperatura constante, enquanto a minha substância passa de sólido pra líquido. A temperatura não muda, tá? E quando eu fizer a ebulição dela, a ebulição, né, líquido virando gás, a temperatura, a pessoa não mudar, ela for constante, fechou, bate o martelo. Você tem uma substância pura. Enquanto o gelo derrete, a temperatura tem que ficar lá assim, ó, zero. O tempo passa, a temperatura zero. E o gelo derretendo, tá? Enquanto a água entra em ebulição, a temperatura é 100. O tempo passa, mas a temperatura é 100. Depois eu vou te mostrar um gráfico disso, tá? Se a fusão e a ebulição não variarem, pessoal, eu vou ter uma substância pura. Seja ela quem for, eu vou ter uma substância pura. Pegou? Muito bem. Definimos, então. Eu não vou provar, não vou sentir o odor. Eu vou testar fusão e ebulição. Só pra recordar, a temperatura tem que ser o quê na fusão e na ebulição? Tem que ser constante. Aí eu tenho uma substância pura. Agora, temos um pequeno porém. Se eu colocar aqui na sua frente, olha só, H2O. Você acha que H2O é uma mistura ou é uma substância pura? E aí, hein? Pura ou é uma mistura? Tem gente pensando assim, eu tenho certeza. Francis, eu já sei. A água é uma mistura de hidrogênio com oxigênio. Na, na, nina, não. A água é uma combinação de hidrogênio com oxigênio. Ela é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. Certo? Sabe por quê? Porque nesse mundo nós temos substâncias simples, por exemplo, o gás hidrogênio, ok? Só tem um elemento hidrogênio. O gás oxigênio só tem um elemento oxigênio. São substâncias simples. E nesse mundo, pessoal, existem substâncias que têm dois ou mais elementos agregados, ligados, ok? Que é a tal da substância composta. Vem comigo? Vamos lá. A gente olha aqui, ó. Existe a substância pura, chamada de simples. Ela só vai ter um elemento químico. Por exemplo, então, aqui, pessoal, uma barra de ferro. Só tem ferro. Eu respiro o gás oxigênio. Só tem a substância oxigênio. O gás ozônio, ok? Então, ali, na verdade, você só vai ter o elemento químico oxigênio. O enxofre. Por mais que tenha oito átomos, tudo bem. Tem só o elemento enxofre ali, pessoal. Um balãozinho cheio de hélio só tem o elemento hélio. Muito bem. Um elemento químico apenas eu tenho uma substância simples. E uma confusão grande acontece aqui, ó. Uma galera acha, por exemplo, que quando vê uma substância composta, está vendo uma mistura. É isso que eu quero esclarecer. Presta bem atenção para ficar bem claro. A água não é uma mistura de hidrogênio com oxigênio. Ela é uma substância, pessoal, onde eu tenho o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio associados, ligados. Pegou essa? A glicose não é uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio. A glicose, pessoal, ela é uma combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela vem a ser, pessoal, uma substância composta. Mas se você pegar água e misturar a glicose, se você dissolver o açúcar na água, você fez uma mistura. Aí eu vou concordar. Aí você fez uma mistura porque você pegou moléculas de água, moléculas de glicose e colocou em contato, ok? Uma com a outra. Pessoal, então quando você pega duas substâncias e coloca em contato, você tem uma mistura. Certo? Uma substância composta é um tipo apenas de molécula que eu tenho, é uma espécie química que eu tenho, ok? E ela conta com dois ou mais elementos, se ela for composta. Simples, ela conta com apenas um único elemento químico. Não importa quantos átomos, mas apenas um elemento, tá? Muito bem, então definimos o que é uma substância pura, que pode ser simples e pode ser composta. Pegou? Acompanhou? Vamos fazer uma mistura? Já fizemos, mas a gente pode fazer outras, tá? Uma mistura. A mistura... Vamos pensar em exemplos? Quero que você pense aí. Eu penso aqui. Eu falei em água e glicose, mas a gente vai enriquecer mais isso. Que tal água e sal? Água e sal. Agora eu tenho a substância água, a substância sal. São duas substâncias, pessoal, que eu vou ter ali, ó. Uma envolvida com a outra. Mistura, tá? Ou, por exemplo, eu pego gasolina e álcool. Eu tenho, então, a gasolina, eu tenho o álcool, eu tenho espécies químicas diferentes e estão agora em contato, misturadas, tá? O nosso sangue, cara, não existe a substância sangue. O sangue, ele é uma mistura de vários componentes. Tem sais minerais, tem água, tem glóbulos, tem coisa pra caramba, né? O leite, o leite é uma mistura, pessoal. No leite, nós temos gordura, nós temos água, nós temos cálcio, nós temos açúcares. O leite é uma mistura. Então, tem muito exemplo de misturas, como tem muito exemplo de substâncias puras. Uma mistura, ela vai ser caracterizada pelo seguinte. Quando eu tenho uma mistura, pessoal, a principal marca, a principal marca é o quê? É uma variação na temperatura, durante a fusão e durante a ebulição daquela amostra. Por exemplo, eu tenho água e sal. Água e sal. Vamos congelar água e sal. Galera, o sal vai atrapalhando a água. Sabe, a água, ela quer se organizar e o sal não vai deixando, tá? É como numa sala de aula, por exemplo, a galera quer sentar pra ver a aula do professor, tal, mas tem uns três, quatro, fica assim, levanta aí, vamos lá, tal. Esse é o sal. Ele não vai deixar a água se organizar. E a temperatura, então, pessoal, ela vai oscilando enquanto eu congelo a minha água. Ou ela vai oscilando enquanto eu derreto o meu gelo, porque tem sal. Uma substância acaba influenciando na outra. Na ebulição também. Na hora da ebulição, na hora do meu líquido virar vapor, o que vai acontecendo? O sal, ele vai lá influenciando, atrapalhando, tá? A água, ela quer entrar na ebulição, mas o sal, ele... Você quer, por exemplo, ir embora de um local e alguém puxa conversa. Alguém puxa conversa, o teu horário vai estourando. Mas eu preciso ir, a temperatura tá passando, né? E o sal, assim, ó, fica mais um pouquinho a água, tá? E aí a temperatura vai mudando enquanto rola a ebulição. Isso é, uma mistura tem variação no ponto de fusão e ebulição. Maravilha? Olha só, então, aqui no quadro, a gente vai relembrar esses dois pontos principais. Primeiro ponto, pra gente não esquecer. Quando que eu tenho, pessoal, uma substância pura? Quando que eu tenho uma substância pura? A grande marca de uma substância pura é ter ponto de fusão e ponto de ebulição a uma temperatura constante. Essa é a grande marca, pessoal, de uma substância pura. E a mistura, o oposto, no caso de uma mistura, olha só, no caso de uma mistura, eu vou ter variações. Eu vou ter variação, ok? Durante a ebulição e durante a fusão. Variações, pode ser? Variações, então, ali, ó, durante a fusão. E eu vou ter uma variação, tá? Durante a ebulição. Francis, variação no quê? Variação na temperatura, variação na temperatura, durante a fusão, durante a ebulição. Essa é a principal diferença, tá? E a tua substância pura, ela pode ser simples ou composta, a mistura é a mistura, certo? Muito bem, eu vou agora botar, fazer um pequeno, uma pequena ilustração, um pequeno desenho pra gente aqui. Um copinho, temos um copinho, pessoal, um recipiente, e ali dentro eu vou colocar água. Ó, coloquei água, certo? Muito bem. Quero que você me diga o seguinte, naquele copinho que você tá vendo lá, nós temos uma mistura ou uma substância pura? Pensa, 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 uma substância pura. Isso, uma substância pura, só tem água. Simples ou composta? Água, 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 uma substância composta. Você tá entendendo a matéria até agora se você respondeu dessa maneira. Maravilha? Então, ó, checklist feito, vamos avançar, tá? Se eu coloco, então, ali, apenas água, sabe do que eu posso chamar isso? Eu posso chamar de sistema. Eu tenho um sistema ali contendo água. Um sistema, galera, ele é uma porção de matéria que tá sendo analisada. Um pouco de água é um sistema, esse passador de slide é um sistema, essa TV é um sistema, o meu corpo é um sistema, está sendo analisado. É uma porção de matéria que você tá analisando. No momento, esse meu sistema ali, ele é puro, ele só tem água, é água pura. É um sistema puro, tá? Agora, eu posso, tá? Eu posso acrescentar aqui sal de cozinha, tá? Sal de cozinha, beleza? Tá ali. Sal. NACL, sal de cozinha. Agora, meu sistema não é mais puro. Eu tenho água e sal. Então, eu tenho uma mistura. Concorda? Temos uma mistura, né? Pessoal, mas eu continuo tendo um sistema. Aí é que tá, tá? Eu continuo, eu ainda tenho um pouco de matéria aqui, eu tô analisando. Então, eu continuo tendo um sistema. Só que agora é um sistema impuro. O sistema pode ser puro, só com água. O sistema pode ser impuro, água e sal, por exemplo, tá? Eu vou até criar uma frase pra gente aqui, ó, tá? Quer anotar essa frasezinha? Anota aí. Toda mistura é um sistema. Nem todo sistema é uma mistura. De novo, toda mistura é um sistema, uma porção de matéria que eu tô analisando. Nem, ok? Olha, nem todo sistema tem que ser uma mistura. Pode ser um sistema puro, como só água, por exemplo, tá? E então, temos ali um sistema contendo água e sal. E que tal, galera, eu colocar mais coisas, tá? Eu vou colocar um pouco de areia, tá? Eu vou colocar aqui álcool, álcool etílico, por exemplo. Eu vou colocar ali gelo. Muito bem. Cara, é... Fiz uma lambança ali, né? Tá tudo bem, depois eu limpo, né? Pessoal, eu tenho água, areia, álcool, sal, gelo. Eu tenho essa galera. Fala pra mim. É uma substância pura ou é uma mistura? É uma mistura. Perfeito, perfeito. E essa mistura, e essa mistura, ela apresenta quantas fases, quantos aspectos ela tem, tá? Francis, o que é fase? Vamos pegar uma coisa muito simples. Vamos fugir um pouco da química. Se eu pego uma camisa de um time de futebol, um time que seja um tricolor, tem tricolor paulista, carioca, um tricolor, tá? Eu tenho três cores, né? Por exemplo, a cor branca, preta e vermelha, tá? Deu uma indireta aí, né? Uma branca, preta e vermelha. Eu tenho três fases nessa camisa. A fase branca, a fase vermelha, a fase preta, por exemplo, tá? São fases, são aspectos, tá certo? Bom, fase, pessoal, é uma região uniforme física e quimicamente. É uma região uniforme em todos os sentidos. Quantos aspectos, quantas fases será que a gente observa, pessoal, nesse copinho aí, tá? Quantas, quantas, quantas fases? Vamos comigo? Vamos comigo. Água, já é uma fase. Já é uma fase, eu vejo a água, né? Eu vou ter aqui, pessoal, o sal. O sal se mistura perfeitamente com a água, tá? Claro, até um certo ponto, e uma questão falaria pra você se alguém extrapolou. Mas, a princípio, o sal se mistura com a água. Então, permanece ali, pessoal, uma única fase. Outra coisa, areia se mistura com água? Não tem jeito, não tem jeito, tá? Então, eu vou ter aqui, pessoal, areia no fundinho desse recipiente. Areia. Logo, você vai ter uma nova fase. A fase areia agora, tá? Tem a fase aquosa, né? Água e sal e a fase areia. Álcool. Álcool se mistura com água, pessoal, infinitamente. Não tem essa de limite, tá? O álcool não tá nem aí, ele se mistura com água perfeitamente. Continua, então, ali, apenas continuando as fases. E o gelo? O gelo se mistura com água? Gelo, gelo, gelo. Francis, gelo é água? É verdade. Mas eu vejo o gelo na água. Olha isso, pessoal. Eu vejo o gelo na água. Então, eu tenho aqui uma pedrinha de gelo em meio à água, tá? Tô vendo o gelo? Tô vendo. Tô vendo a fase aquosa? Também. E tô vendo a areia, pessoal? Tô vendo ali três fases, então. Tá? Claro que se o sal tivesse em excesso, alguém teria que nos avisar disso, né? Mas tá tudo certo até aí. Galera, eu tenho aqui três fases, tá? Eu tenho aqui três fases. A fase gelo, a fase aquosa e a fase areia. E quantas substâncias, quantas substâncias a gente tem? Vamos contar juntos? Vamos lá? Eu vou ter água, ela é uma substância, tá? Eu tenho o sal, sal de cozinha, por exemplo, uma segunda substância. A areia, em muitas questões, ela conta como uma coisa só. A areia seria a minha terceira substância. O álcool, pessoal. O álcool, então, eu tenho ali uma quarta. E o gelo, eu não vou contar. Porque o gelo é água e eu já contei água, tá? Pegou essa? O gelo, ele conta como uma fase a mais. Mas ele não conta, pessoal, como uma substância a mais. Logo, eu tenho três fases e eu tenho quatro, tá? Eu tenho quatro componentes, tá? Eu tenho quatro substâncias, componentes. Maravilha? Pronto. Assim nós descrevemos, nós analisamos ali, né? A nossa mistura, o nosso sistema. Show? Muito bem. Então, definimos quatro coisinhas. Substância pura, mistura, sistema e fase. A substância pura, pessoal, quando eu tenho ponto de fusão e ebulição, há uma temperatura constante. E a mistura, ela vai ter variações na temperatura de fusão. Variações na temperatura de ebulição. O que você vai ter aqui, então, pessoal, tá? Também para definição de sistemas e fases. E o meu exemplo, ele tratou certinho disso. Agora, vamos dar um passo à frente. Feito o checklist, tá? Encerramos mais um ponto importante. Vamos dar um passo pra frente. Vamos lá, tá? Esse passinho pra frente, pessoal, é o seguinte. Quando eu tenho um sistema, tá? Quando eu tenho um sistema, eu tenho, então, lembrando que pode ser algo puro ou impuro. Mas quando eu tenho um sistema, ele pode ser homogêneo ou ele pode ser, então, ali, heterogêneo. Sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, tá? Homo. O que significa homo? Pensa aí, pensa aí. Igual, tá? Ok? Gênios tem a ver com formação, mas eu vou ter um sistema, na verdade, uniforme. E heterogêneo, hétero, 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 diferente. Homo, homogêneo. No caso, homogêneo. Homo, igual, hétero, diferente. Um sistema, então, ali, pessoal, homogêneo, ele é visualmente uniforme, tá? Isso é igual do começo ao fim, beleza? E um sistema heterogêneo, ele vai apresentar, então, fases diferentes, aspectos diferentes, ok? Então, eu vou encontrar ali mais de uma fase, mais de uma fase, com certeza. Que tal a gente agora construir um esquema mostrando esse conjunto de informações, certo? De substância pura, de mistura, sistemas homogêneos, heterogêneos. Vamos fechar um pacote disso? Pode ser? Esse pacote, eu vou começar com esse esqueminha aqui, ó, tá? Com essa palavra aqui. Sistema, tá? Ok? Então, vamos falar de sistema. Sistema, os meus sistemas, eles podem ser homogêneos, olha aqui, ó, dá homogêneos, ou eles podem ser, então, heterogêneos, certo? Homogêneos e heterogêneos. Homo, igual, uniforme, hétero, diferente. Maravilha? Vamos lembrar, então, aqui, ó. Homo, algo igual, uniforme, né? É, hétero, eu vou ter algo diferente. Igual, então, homogêneo, hétero, diferente. Isso nos deixa já bem, né, ligado no que vai acontecer. Se o sistema for homogêneo, ele pode ser puro, porém, ele pode ser impuro. Puro ou impuro? Pessoal, quantas substâncias eu tenho num sistema que é puro? Se o sistema for puro, ah, eu tomei água pura, então eu tomei água, né? Eu, por exemplo, ingeri açúcar puro, eu ingeri açúcar. Um sistema que é puro, ele vai ter uma única substância. Um sistema que vai ser impuro, ele tem duas ou mais substâncias. Eu tomei uma água que é impura, pô, então tinha água e mais alguém, tá? Um sistema que vai ser homogêneo, ele pode ser puro ou impuro. Vamos pensar em exemplos? Vamos lá, vamos lá. Eu mesmo já dei um spoiler aqui, eu falei, olha, eu tomei água pura. Se eu tomar água, ok, e apenas água, veja bem, eu tenho uma única substância. Água, certo? Ela é incolor do começo ao fim, não que tenha que ser incolor, mas ela é incolor do começo ao fim, é uniforme e só tem água. Então, quer dizer, é uniforme com uma única substância. Homogêneo, puro. Mais um caso? Mais um caso, tá? Se eu falar assim, ar. O ar que a gente respira. Pessoal, o ar não é uma substância. O ar não é uma coisa pura. Mas, Francis, aonde eu moro aqui, você não sabe onde eu moro, Francis? Onde eu moro, o ar é puro. Não, galera. Essa é uma expressão, essa é uma frase, na verdade, que na real não existe, tá? Tu pode morar num lugar que o ar seja limpo, que o ar seja não poluído, mas ar puro, ar puro, essa expressão não dá. Claro que eu não vou mudar. Eu, quando eu encontrar meus amigos, minha família, eu vou falar, nossa, nesse lugar o ar é puro. Porque é uma coisa informal, mas quando você tá fazendo uma prova, tá preocupado com o que uma questão vai te cobrar, o ar nunca é puro. O ar é uma mistura. Só que se eu for lá no ar e pegar um componente, por exemplo, o oxigênio, tá? Ó, oxigênio. O gás, oxigênio. Aí eu tenho, pessoal, uma substância pura. Ele é um componente do ar, né? Ele é uma das substâncias presentes no ar. Vamos pegar outro caso? Eu vou no mercado e compro álcool. Álcool hidratado. Pera aí, álcool hidratado, pessoal, é álcool junto com água. Não vale. Tem que ser uma coisa pura. Álcool. Apenas a palavra álcool nos remete, então, aqui, a algo puro, tá? Então, por exemplo, álcool. Aí vai tá valendo, beleza? E eu posso citar milhares de exemplos. Sal de cozinha. Sal de cozinha. Vai ter cloreto de sódio só. É uma substância pura, tá? Grafite. Grafite é uma substância. O diamante. O diamante é outra substância, tá? Tem coisas que a gente acaba se enganando. O ar, o ar que eu falei agora, pô, muita gente pensa, que o ar é uma coisa só. Que o ar é uma substância. Não é. Quer ver outra? Que engana muito? O petróleo. Cara, o petróleo não é uma substância. Não existe a substância petróleo. Não existe. O petróleo é, naturalmente, uma mistura. Quer ver uma coisa que talvez tenha na tua casa, ali numa bancada, assim, ó, ou na churrasqueira, por exemplo, numa janela, ou numa porta? Granito. Aquela rocha bonita, toda malhada, assim. Granito. O granito é uma mistura. Não é uma substância pura. Não encaixa aqui, né? Eu quero alimentar aqui, mas, né, ó. O sangue, o leite, cara, são expressões que dão a impressão de ser coisas puras. Mas não, são todas misturas. É? Petróleo, sangue, leite, gelatina, por exemplo, a maionese, né? O ar que tu respira, são exemplos de misturas. Cuidado, então, tá? Agora, o álcool, a água, o sal, né? Ou ouro. Aí, tudo bem, né? Agora, exemplos de sistemas homogêneos, isso é uniformes, mas que sejam impuros. Isso quer dizer, pessoal, que tenha mais de uma substância. Que dê pra chamar, por exemplo, de mistura. Se é impuro, eu posso chamar isso aqui de mistura, ok? Posso chamar isso aqui de mistura. Bom, vamos lá. Vamos acrescentar, então, aqui. Se é impuro, se eu chamo de mistura, eu quero de você agora mistura homogênea. Tá preparado? Tá preparado? Então, me fala aí que eu escuto aqui, ó, tá? Eu quero uma mistura homogênea. Fácil. Que tal a gente pegar água e sal, por exemplo? Os dois se misturam. Pronto! Valeu, valeu, tá? Olha só, vou até botar de outra colezinha aqui. Água e sal. Feito. Água, mais sal. Tá ótimo, ótimo, tá? Quer ver uma coisa que é uma mistura naturalmente? A gasolina. Pessoal, a gasolina não é uma substância, tá? Alguém pode até se referir a ela, nossa, essa substância aí, a gasolina, como ela tá cara. Pessoal, a gasolina, ela é uma mistura de substâncias orgânicas, tá? Os derivados do petróleo são misturas, tá? O gás de cozinha é derivado do petróleo, ele é uma mistura. É, querosene é uma mistura, o diesel é uma mistura. Olha que fácil que fica, né? Quem vem do petróleo é mistura, inclusive o petróleo, né? Vamos pegar outro aqui, que tal a gente colocar, por exemplo, álcool hidratado, tá? Então aqui eu vou ter o álcool, certo? Álcool hidratado. Perfeito, porque é álcool e água, você vai ter então ali, galera, duas substâncias perfeitamente misturadas, vem a ser então ali um sistema homogêneo e impuro. porque álcool e água é uniforme, pessoal, você não consegue ver ali tá o álcool, lá tá a água, você não consegue ver isso. O que você consegue, então, tá? É ver uma fase apenas. Pegou isso? Homogêneo pode ser puro, contando com uma substância só, ou ele pode ser impuro, o que chamamos de mistura. Mistura homogênea. E aí, hein, nós temos vários... Cara, tu sabia que todas as ligas metálicas são misturas homogêneas? O bronze, o latão, o ouro 12, ouro 18, ouro branco, tá? Então, são todas misturas, ligas metálicas são misturas homogêneas. E nós temos várias por aí, né? Que tal, que tal, a gente agora pegar os heterogêneos e separarmos em puros, ok? E impuros. Puros e impuros. Muito bem. Aqui, ó. Francis, mas você já fez isso. É, eu já fiz isso, mas aí era com sistemas homogêneos. E eu quero agora com sistemas heterogêneos. Francis, peraí. Existe sistema heterogêneo, fases diferentes, mas ele vai ser puro? Agora eu lancei esse desafio. Se você tá querendo descobrir um exemplo, dá um, né, um pausezinho aí no vídeo e pensa, um sistema heterogêneo puro. Pensa. Pensou? Legal? Soltou o vídeo? Então, bora lá. Eu vou te falar o exemplo. Vamos ver se bate com o que você pensou. Água e gelo. Era isso? Água e água. Francis, mas daí é água e água. Não, eu sei, tudo bem, mas vai ser água, ok? Água líquida, a qual eu vejo, e eu vou ter aqui o gelo, né? E eu consigo ver o gelo dentro da água. Basta ser a mesma substância em estados físicos diferentes. Ser a mesma substância em estados físicos diferentes. Água e gelo. Fechou, fechou maravilha, tá? Ah, é só esse? Não, 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 é só esse não. Vamos de novo, tá? Que tal o gelo seco e gás carbônico? O gelo seco é o CO2, sólido. O gás carbônico é o CO2, gasoso. Então, galera, você vai ter aqui gelo seco com gás carbônico, uma barra de ferro em meio a ferro derretido. Ó, é a mesma substância em estados físicos diferentes. esse vem a ser um sistema hétero, fases diferentes e ele é puro porque você vai ter então ali, tá? A mesma substância, ok? E eu consigo detectar uma, ver onde é que está a outra. Esse nosso esquema vai fechar maravilhosamente bem agora com heterogêneos impuros, tá? Heterogêneos então ali impuros. Eu posso, de novo, chamar isso aqui de mistura. Se é impuro, o pessoal está liberado, vamos aqui chamar isso de mistura. Eu agora quero o quê? Eu quero mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Preparado? Preparado? Bora lá então, tá? Heterogêneo e impuro. Mistura heterogênea. Água e areia. Foi o primeiro exemplo que você pensou, tenho certeza. Água e areia. Tá valendo, posso colocar aqui, mas vamos pegar um diferente aqui hoje, mas a gente falou da areia, tá? Vamos pegar alguém então ali, pessoal, assim, dois sólidos, ferro e areia. Eu vejo o ferro, eu vejo a areia. Então, tá valendo aqui, eu vou ter, pessoal, ferro, ferro, mais areia, ok? Ferro mais areia. Eu vejo um, eu vejo o outro, tá? Esse é um exemplo, um, a gente pode citar vários aqui, tá? Francis, eu sei que o óleo e a água não se misturam. boa, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o óleo mais a água, tá? Os dois, eles não se misturam. Perfeito. Cara, e tem muitos outros. Lembra que eu falei antes? O leite, o leite, ele não aparenta ser um sistema heterogêneo, mas o leite é heterogêneo, tá? O sangue, a gelatina, a maionese, cara, são exemplos que eu sei que você tá assim, ó, não pode, Francis, mas são exemplos de misturas heterogêneas, maionese, leite, sangue, gelatina, são sim exemplos que enganam muito. Claro, tem os mais claros pra gente, né? O granito, o granito, ele encaixa perfeitamente aqui, no granito, eu vejo mica, quartzo, feio de espato, eu vejo os minerais que compõem o granito, né? Eu vejo três minerais claramente ali, né? Então, a gente tem misturas que são mais evidentes, né? O caso de água e areia, água e óleo, né? Então, você tem, assim, misturas que, pô, são mais pronunciadas como heterogêneas, né? O leite de magnésia, por exemplo, conhecem? Que é uma suspensão onde quando a pessoa vai consumir, tem lá, né? Água e aquele pozinho branco embaixo, né? Que é o que compõe lá o tal do leite de magnésia e muitos outros exemplos. Então, esse esquema que você, né? Vai agora tirar aquele printzinho, maravilha, maravilha, isso, olha só, fechou legal, a gente vai voltar pra cá. Agora chegou aquela hora da gente fazer um exercício sobre esse assunto, claro, vamos colocar em prática e eu trouxe esse aqui. Veja, considere os seguintes sistemas, nitrogênio e oxigênio, são dois gases, gás nitrogênio, gás oxigênio. Outro, etanol hidratado, quem que é esse cara? Etanol, quem termina em ol é álcool, é álcool e água, álcool e água, tá? Água e mercúrio, metal e mercúrio, conhece esse cara? O que você não pode manipular? Mercúrio é um líquido, nosso metal líquido, né? O que vai ser correto? Vamos lá, vamos lá, vamos testar. Os três sistemas são homogêneos, será? Bom, quero te contar uma novidade. Não, coloquei aqui porque eu sabia do exercício, tá? Anota aí, toda mistura gasosa é homogênea. Toda, 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 mas Francis, eu não conheço todas, tá ótimo, todas misturas gasosas são homogêneas. Se pintar gás hélio e gás radônio, tá ótimo, pessoal, é homogêneo, é gás com gás. Então, mistura gasosa, ela é homogênea. Opa, a letra A tá valendo. Água e álcool, né? Apareceu o etanol, mas, pessoal, água e álcool, nós temos esse figurinho, então, aqui como um álcool hidratado, nós temos como mistura homogênea. Opa, letrinha A, então, vou marcar, aí vem água e mercúrio, peraí. O mercúrio é um metal, pessoal, e como todo metal, se eu coloco ele em água, o metal não se mistura com a água, tá? Vou dar um exemplo mais, mais drástico. Eu pego uma barrinha de ferro e mergulho na água. Hum, os dois não vão se misturar. Apesar do mercúrio ser um metal líquido, ele não vai ser miscível com a água, tá certo? Não adianta. Então, galera, a letra A quase correta, abandonamos. B, o sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples. Sim, pessoal, você sabe quem é o nitrogênio? Como é que é a fórmula do nitrogênio? Marca aí, N2. O2. N2. Então, tem só o elemento nitrogênio, é uma substância simples. Quem é o gás oxigênio? Marca aí, O2. O2. Tem só o oxigênio. Então, N2 e O2 são substâncias simples, perfeito, tá? Então, a letra B, galera, é a nossa correta. Por quê? Porque realmente bateu com o tipo, com a questão de uniformidade, a mistura homogênea, e as minhas duas substâncias só contém um elemento cada uma. Cada uma. Beleza? Ah, o sistema 2 é homogêneo, sim, e formado por substâncias simples e compostas. Álcool, ele é uma substância composta, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e água é uma substância composta. Não, então não cabe, porque ninguém é simples. Ah, letra D, o sistema 3 é heterogêneo, é, e é formado por substâncias compostas. Não, porque o mercúrio, ele é um metal por si só. Beleza? É uma substância, então, com um elemento, o próprio mercúrio, é substância simples. O sistema 3, é uma solução formada por água e mercúrio. Essa palavra aqui, eu coloquei pra te falar o seguinte, solução, pessoal, solução é a mesma coisa que mistura homogênea, tá? Solução, ó, eu tenho uma solução com água e sal, a gasolina é uma solução, beleza? Tá? Agora, ferro e areia é uma solução? Não, porque não é homogênea. Então, solução é mistura homogênea. Já tínhamos fechado com a letrinha B. Show de bola? Maravilha, pessoal. E que tal a gente agora analisar esse assunto por um outro prisma, por uma outra forma, tá? Vem comigo, eu vou te mostrar. Ai, meu Deus, Francis, gráficos, calma, 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 é simples, se tu tinha dúvida, elas vão sumir. Veja isso, veja isso, esse é um gráfico, claro que é um gráfico, né? Mas do que? Substância pura ou mistura? Muito bem, muito bem, vamos lá, vamos agir juntos aqui. Eu peguei um sólido e comecei a aquecer, 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 e de repente a temperatura, ela parou de aumentar, por mais que o tempo passasse, a temperatura parou de aumentar. Sabe o que aconteceu? Fusão. O meu sólido começou a passar para a forma líquida, pessoal, a temperatura então ela para de mudar, ela passa a ser constante, apesar do tempo estar passando. Então você tem um ponto de fusão, ponto, uma temperatura constante durante a fusão. até todo o meu sólido não fungir, a temperatura não muda. Ó, ela começa agora a mudar, a temperatura começa a mudar, porque eu tenho apenas líquido, e aí eu aqueço o meu líquido, aqueço, 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 e de repente, pessoal, a temperatura estaciona de novo. Tempo passa e a temperatura não muda. Tempo passa e a temperatura não muda. Pessoal, isso quer dizer uma mudança de estado físico. Tá rolando a ebulição, e aí o que acontece? Após a ebulição, eu vou ter apenas vapor. Fusão a uma temperatura constante, ebulição a uma temperatura constante, isso é uma substância pura ou é uma mistura? E aí, aí a nossa aula agora ela dá um looping, né, pessoal? Ela é uma substância pura. Ponto de fusão e ponto de ebulição a temperatura constante, certo? Então a temperatura não mudou enquanto eu tinha a fusão, e a ebulição, temos uma substância pura. Agora, e se for uma mistura, pessoal? Veja como fica bem diferente o gráfico. Eu não tenho mais um ponto de fusão, eu tenho um intervalo. Eu não tenho mais um ponto de ebulição, eu tenho um intervalo. Temos um intervalo na fusão, um intervalo na ebulição, aí nós não temos mais, pessoal, pontos de, tá? Cara, olha que diferente o gráfico de uma substância pura e de uma mistura. Porque muitas questões vão jogar o gráfico e vão perguntar, e aí, o que você tem? Pura ou mistura? Se eu não tenho uma fusão e uma ebulição definidas, certamente há uma mistura. Pegou bem esse visual, galera, tá? Olha a diferença dos dois, tá? Não precisa decorar. É só você, então, tá ligadinho aqui que durante a fusão e a ebulição, temperatura permaneceu constante, substância pura. Tá, mas eu quero te mostrar casos especiais. Casos especiais. Esses casos, pessoal, tá? São da seguinte maneira. Quero que você olhe pra esse gráfico. Se precisar parar o vídeo, analise ali. Que diferença esse gráfico tem para os dois primeiros? Parou o vídeo, analisou, agora você já soltou o vídeo, e a gente vai responder o que tá acontecendo. Quando o ponto de fusão, e só o ponto de fusão, ele ocorre a uma temperatura constante, porque a ebulição não, durante a ebulição a temperatura tá variando, né? Só a fusão, a temperatura constante, cara, eu tenho uma mistura. Certamente isso não é uma substância pura. Olha o que eu vou ter. Seria um caso da solda. Solda é uma liga metálica, tá? Você não vai decorar aqueles percentuais. Solda é uma liga metálica. É uma liga como ouro 12, ouro 18. São ligas, são misturas de metais. Então é mistura. Só o comportamento do gráfico já revela que é mistura. E ela ganha um nome especial. Tá? Eu tenho uma mistura chamada de mistura eutética. Eutética. Nome estranho? Nome que não é cotidiano. Você não chega no mercado e fala assim, ó, eu vou criar algo eutético. Você não fala isso. Então a gente estranha um pouquinho quando esse nome aparece. Mas eu vou esclarecer. Mistura eutética é aquela mistura, então, que quando você tem aqui a fusão e só a fusão à temperatura constante, assim a gente classifica essa figura, tá? Decorar o exemplo, Francis? Bom, é bom saber que algumas ligas metálicas podem chegar a esse ponto. Agora ficar decorando o exemplo, pessoal, tá? Uma coisa muito particular. Pegou essa mistura eutética, só o ponto de fusão a uma temperatura constante. E esse caso aqui? O que ele tem de especial? Pessoal, ele tem o ponto de ebulição e só o ponto de ebulição a uma temperatura constante. cada gráfico tem a sua particularidade. Se o ponto de ebulição e só o de ebulição ocorre uma temperatura constante, então eu também tenho uma mistura e temos um exemplo muito importante. 4% de água e 96% de água, tá? 4 para 96, 5 para 95. Bom, nessas proporções aqui, os dois entram em ebulição juntos, como se fosse uma substância pura. Inclusive, não dá para separar por aquecimento. Nome especial dessa mistura? Mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica é aquela mistura, então, que apresenta apenas o ponto de ebulição a uma temperatura constante. Você viu isso? Lá é a fusão, aqui é a ebulição. Então, são 4 gráficos e 4 comportamentos ali um pouco diferentes. Maravilha? Bom, galera, nomes estranhos? Eutética e azeotrópica? Eram, eram, porque agora você já domina só fusão, só ebulição constante. Bora, 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 porque eu quero te mostrar agora um exercício disso, tá? Um exercício disso. Cara, eu quero que você, nem que você, vai lá e pause o vídeo de novo e olhe para essa questão, leia essa questão com carinho. Veja aí. Pegou, tá? Você leu, agora a gente vai ver juntos. Fala assim. Em um laboratório foi encontrado um frasco sem identificação, contendo um pó branco cristalino. Aquecendo esse pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de aquecimento. Então, nós aquecemos um sólido. Mas olha o detalhe. Se você está pensando, Francis, pelo desenho do gráfico, é uma substância pura, porque eu estou vendo ponto de fusão e ebulição a uma temperatura constante. Galera, eu tenho uma notícia agora um pouco diferente. Esse gráfico mostra que você aqueceu o teu sólido até ele virar líquido. Não virou vapor, não virou gás, virou líquido. Eu vou narrar o que aconteceu. Vamos lá, tá? Aqui o meu sólido, ele foi aquecido, 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 e de repente começou uma mudança de estado. certamente quando um sólido muda de estado, ele vira líquido. A não ser casos lá de sublimação, tá? Mas então, pessoal, temos aqui um sólido passando para a forma líquida. Isso é uma fusão. Só que o estranho é que tem outra mudança de estado físico aqui, pessoal. Sempre que é uma reta na horizontal, é uma mudança de estado, tá? Tem outra mudança de estado que era para ser ebulição, tá? Mas aí se fosse ebulição, eu teria vapor. Eu teria gás aqui, né? Vapor. Eu tenho líquido. Sabe o que está acontecendo, pessoal? Aqui alguém derreteu. Aqui outro alguém derreteu. Alguém fundiu primeiro, alguém fundiu depois. Sabe o que é isso? Eram duas substâncias. Por exemplo, sal e açúcar. Se eu tenho sal e açúcar misturados, são dois sólidos. Eu aqueço e o açúcar derrete primeiro. Aí eu vou ter o quê? Açúcar e sal. Açúcar líquido, sal sólido. Então, aqueço, 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 o sal derrete. Aí eu vou ter o quê? Sal e açúcar líquidos. Enfim, galera, era uma mistura de duas substâncias. Olha só, letrinha D. Era uma mistura de duas substâncias. Resolvemos juntos para você matar, então, essa questãozinha. Numa próxima vez, pronto, essa pegadinha não vira mais com você. Você está preparadaço, tá? Se não, você tem ali os outros quatro gráficos que eu te mostrei, cada um com comportamento. Esse, ele engana porque ele tem o desenho de uma substância pura. Mas olha como ele começa, olha como ele termina. Show de bola? Muito bem, muito bem. E eu quero te falar de um fenômeno, ok? Que acontece. Ele é tão pequenininho, tá? Ele é tão mimosinho, mas ele é muito falado. Ele é muito comentado no mundo da química, chamado alotropia. Francis, eu nunca vi essa palavra. Eu vou te explicar. Você foi para o colégio com uma certa roupa num dia. E aí, no outro dia, você foi com outra roupa. Você mudou. Ah, vou mudar de roupa, vou mudar de roupa. Você mudou de roupa e foi com outra roupa para o colégio. Você foi vestido de forma alotrópica para o teu colégio. Porque alotropia significa outra maneira, ok? Outra forma. Vamos para o mundo da química? Eu falo oxigênio. Oxigênio. Que fórmula vem à tua cabeça? Vai lá. O2. Não veio essa? O2. Tem outra forma do oxigênio aparecer, pessoal? Por aí? Tem. O O3. Outra forma. Outra maneira, ok? Alotropia significa outra maneira, tá? Então, é uma palavra obviamente, então, que tem o seu significado fora da língua portuguesa, pessoal, e significa outra maneira, outra forma. Traduzimos, então, esse termo que talvez era desconhecido para você. Vamos aos exemplos? Tá. Eu falei oxigênio que pode aparecer na forma de O2 ou O3. Claro, é quando o mesmo elemento, oxigênio e oxigênio, ele forma substâncias diferentes, mas substâncias simples, tá? Só vale com substâncias simples. O O2 e o O3, o carbono grafite, o carbono diamante, o carbono, inclusive, tem outros alótropos, tá? Vamos pegar os principais. O carbono grafite, pessoal, é uma substância. O carbono diamante é outra substância, beleza? Mas o elemento químico é o mesmo, é carbono e é carbono. Show de bola? Outra, tá? O2 e O3, gás oxigênio e gás ozônio. Você tem substâncias diferentes. O elemento é o mesmo, oxigênio e oxigênio, tá? Mas você tem, então, aqui, substâncias diferentes e são simples. Outra, fósforo vermelho e fósforo branco. Fósforo vermelho e branco, é fósforo e fósforo. Mas você vai ter o quê? O elemento sendo igual, porém substâncias diferentes. Lembra mais um? Lembra mais um pra gente completar o quarteto aqui? Pessoal, enxofre. Existe o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, tá? Tem até outros tipos de enxofre, outros tipos de fósforo, mas eu reuni os mais importantes. Tá? Pessoal, eles são, aqui entre eles, alotropôs, né? Um é alótropo do outro. Francis, e cadê o hidrogênio? O hidrogênio é um cara que eu sempre acho que faz alotropia. Não. O hidrogênio, ele tem o prótio, o deutério, o trítio. O hidrogênio, ele se apresenta de três maneiras atômicas, tá? Você lembra disso? O hidrogênio com massa 1, que é o prótio, o deutério e o trítio. Esse não é um caso, pessoal, de alotropia. É um caso de isotopia. Eles são isótopos. Aqui, eles são, entre eles, alótropos. Esse é um fenômeno entre átomos. Esse é um fenômeno entre substâncias. show, show de bola, tá? Alotropia, você vai ouvir falar muito desse assunto. E eu quero te perguntar, quem que você acha mais comum? Grafite ou diamante? Ah, não. Se você respondeu diamante, que fase que você tá? Tá? Galera, entre grafite e diamante, eu, vou falar por mim, eu acho o grafite muito mais comum. Beleza? Claro que é mais comum, né? Quem é mais comum? O gás oxigênio ou o gás ozônio? O ozônio é mais famoso, né? Camada de ozônio, e tudo mais, mas 20% do que tu respira é gás O2, oxigênio. Você conhece bem o fósforo vermelho, tá lá na cabecinha do palito. O branco tem a venda controlada, tá? O branco, ele pega fogo com muita facilidade. Galera, então o pessoal aqui da esquerda, essa coluna que eu coloquei propositalmente, é a coluna dos mais abundantes, ok? Na dupla, a galera da esquerda é a mais abundante, é a mais abundante porque é mais estável, e esses caras carregam com eles uma quantidade menor de energia. Por mol, por exemplo, de cada uma das substâncias, eu tenho uma menor energia, perfeito? Se eu pegar, então aqui, uma fração de grafite e uma fração igual ali de diamante, o grafite vai carregar com ele, menos energia, a galera da direita vai carregar mais. E isso reflete, pessoal, até na espontaneidade de reação. Eu vou fazer um palito de fósforo e pega fogo. O fósforo vermelho, eu risco, 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 aí ele pega fogo. O fósforo branco, pessoal, num ar muito seco, só em atrito, com o ar, ele pega fogo. Mágica, né? Legal. Gostou? Galera, então você tem muita informação agora à tua disposição, tá? Veja com calma, exercite, porque essas aulas detalhadas, com todo carinho, são pra te ajudar, pra tirar toda e qualquer dúvida que com certeza, você já percebeu que química ficou muito fácil a partir, então, do que você viu hoje, certo? Ó, e um compromisso, vamos fazer mais aulas, vamos assistir mais aulas, ok? Eu tô aqui, então, pra esclarecer muita coisa, é só você acompanhar, ok, o nosso canal. Galera, tchau pra todos, bons estudos, tchau, tchau! Deixa que a gente explica!